Não poderíamos deixar de começar as nossas lembranças com ela, a nossa big boys, Selma Moraes. Ah, andar 318 km por hora num Audi R8 tem que marcar a passagem de uma pessoa no programa Bahia Motor. E essa me marcou. Mas também as viagens para o Canadá, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, o interior desse meu Brasil, quantas e quantas viagens marcaram o programa Bahia Motor e marcaram a passagem de Selma Moraes para fazer a cobertura dos lançamentos do segmento motorizado. Participar do Rally do Batom também foi muito importante. Boas lembranças também nos salões internacionais, nos salões de duas e de quatro rodas. Para quem gosta de velocidade, eu estou no lugar certo. Aqui é o campo da Embraer, uma pista de pouso e de decolagem de cinco quilômetros. E aqui, gente, uma máquina dos sonhos, o R8 GT. Esse carro aqui chega a 320 km por hora. E eu, Selma Moraes, do Bahia Motor, cheguei a 318 km, 269 km. Que tal? Você não acredita, não? Você vai ver, porque esse é o lançamento do R8 GT. E aí E aí E aí O Bahia Motor está em Buenos Aires. Nós estamos participando do Salão Internacional do Automóvel aqui da Argentina. Crise, essa é uma palavra que não existe no dicionário do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Na Bahia, eu já vivi muitas emoções como jornalista na minha vida, já fiz centenas de reportagens, mas está dentro de um carro, ao lado do bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, num Corvette. É um prazer enorme, Emerson, falar com você e você falar para toda a Bahia. Não, para mim é um prazer estar com você aqui, parabéns. Você ganhou o concurso, a gente vai dar uma volta junto e vamos aqui, vamos testar a Stingray, que é um carro fantástico.